O de casa Oi fubazaná, tudo bem com vocês? Gente, meus amigos comprador da Wish Minhas amigas gastadeiras da Wish Gente que só fica fuçando a Wish Nunca compra, mas pelo menos tem o gosto De pôr no carrinho, eu sei que eu gosto de fazer isso também Vim aqui mas catear com vocês Fubá do céu, chegou um monte De as coisas da Wish aqui Ué, cadê? Tô cortando um... Cadê? Cadê? Produção, tem mais um pacotinho Aqui onde vocês enfiaram, um branquinho Nossa, pelo amor de Deus, já começou desde já Ô racinha, viu? Eu tô falando bem a verdade Hoje, ó, achei, gente do céu Fartei esfregar na cara a hora que achei Igual a mãe fazia comigo Gente, vim aqui abrir então os pacotes da Wish Pra vocês, tá cheio de as coisas que eu pedi E vamos ver se veio tudo do jeito que nós gosta Do jeito que nós quer, do jeito que nós pede E do jeito que a Wish posta lá, né querida? Mas anda e abre os pacotes Se inscreva, fubá do céu, vou ficar tão feliz Saber que vocês se inscreveram Não seja coração peludo, quem já assistiu 3 vídeos No canal aqui, já é um fubá Precisa se inscrever, não assista de clandestino Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Perceber que você gosta desse tipo de vídeo Fubá tá aí, ele manda mais Aperte o sininho também pro YouTube Avisar você quando tem vídeo novo E vamos abrir essa pacoteira agora, fubá do céu Bom, vamos abrir esse primeiro, fubá Que esse aqui faz tempo já que chegou Tá juntando pelo aqui em casa já Faz dia que eu tô esperando Mas eu não sei o que aconteceu lá na China Que os pacotes não estavam vindo De certo, alguém que não recebeu férias Não recebeu décimo terceiro Que tava trabalhando com má vontade, né? Então vamos ver o que que tem aqui O teu pacotinho Nossa, tem vários pacotes aqui, fubá do céu Olha que pacoteira Bom, vamos pegar esse primeiro O que será isso, Jesus Cristo? De abrir só a beirinha bem de gavarinha aqui Pra não estragar, fubá Que eu não sei o que que é Que às vezes estraga Se a gente não prestar atenção Deixa eu ver o que será isso Ah, e esse é... Nossa Gente Eu tava esperando isso aqui, fubá Super querendo Esse daqui É um fone de ouvido Bluetooth Pra poder escutar música Escutar alguma coisa Mas só veio um E eu tenho duas orelhas Olha, pra não falar que não veio dois O do outro ouvido Vem só a borrachinha Ai, fubá do céu E agora? Eu queria dois Agora eu vou colocar um aqui E o outro eu faço o que, querida? Fica pra ouvir a fofoca dos outros, né? Ai, fubá do céu Já começou, já Mas eu vou testar a sinfonia aqui Ver se funciona Se funcionar eu compro da outra orelha Mas não é justo, né? Comprar uma de cada vez Deus me fez na seca As duas orelhas juntas Não fez uma de cada vez Vou falar bem a verdade, viu? Vamos testar esse daqui, fubá? Pra ver se tira o trauma Do foninho de ouvido Ai, meu Deus Vamos ver Nossa, mas veio outra dentadura Eu não pedi outra Olha lá Mais um casal de chapa Eu juro pra vocês Que eu não pedi dessa vez Será que a Wisha Acostumou mandar chapa pra mim? Uma segunda remessa de chapa Essa aqui é pra sortear Pros telespectadores, gente Se tiver fartando Alguma tecla do piano Na boca dos seis Se tiver com o loteamento Meio vago Vocês falam que eu faço sorteio, fubá Não acredito que mandaram outro Eu juro que eu não pedi, fubá Carro a dona Wisha Não manda, né? Vamos ver esse Gente, tô me sentindo No show do milhão Pera lá, fubá O que será que é isso? Ai, esse daqui Eu tava querendo De tudo quanto é tipo, fubá Diz que é um pozinho Que limpa tudo Tudo e qualquer coisa Mas aqui atrás Eu tô lendo Parece que é Como que fala Aquele negócio de curar afta? Eu tô achando Que mandaram bicarbonato Pra mim, fubá Porque tá escrito aqui atrás Baking soda Gostaram do meu inglês, querido? Isso não é bicarbonato, fubá? Não sei Olha, não sei Mas diz que isso daqui Pra fazer umas limpezas numa panela Desentupir um ralo E limpar musgo É campeão, fubá Bom, eu vou testar Qualquer coisa O link tá aqui embaixo Pra vocês verem o que se trata também Aliás, tudo que eu tô mostrando aqui Tem link, fubá Vocês clica aqui embaixo Se vocês for comprar Vocês compram com o meu código Que tá aqui embaixo também Pra vocês ganharem até 80% de desconto Na primeira compra E vamos abrir mais, fubá Que vocês não vieram aqui Pra ficar de falação, né? Vocês querem saber o que que veio Pera lá Deixa eu ver isso O que que é isso, Brasil? Eu não pedi isso Ah não, pedi sim, fubá Se for o que eu tô pensando É o negocinho Que a gente passa no espelho Limpa o espelho Olha que vai pular pra cima Fubá do céu E não deixa embaçar também Sabe aquele espelho No seu banheiro Que você acabou de tomar banho Você vai tentar pentear o cabelo Você não enxerga nada Diz que se limpar com esse daqui Nunca mais acontece isso E diz que serve pra tá Desentupindo um ralo também Desentupindo um vaso Um buraco de pia Isso aqui é bom até Pra destrancar a garganta Não, mentira Se vocês quiserem que eu teste Vocês já arrasam aí Que eu falo E vamos ver esse O que que é Pera lá Ai, fubá do céu Esse daqui É um negócio de ler livro Aliás, vocês sabem Que eu já tinha comprado Esse daqui, né? Quem me acompanha Sabe que eu comprei Só que veio com defeito Então eu mandei a foto Do defeito pra Wish Mandei também a foto Do pacotinho É muito importante Guardar o pacote Até você ter certeza Que tá tudo funcionando E daí a Wish sem me cobrar nada Só acreditando em mim Mandou outro, fubá Tomara que funcione, né? Porque se esse não funcionar Vou ter que mandar a foto De um xingamento pra Wish Só não vou falar o xingamento Que eu vou mandar aqui Porque esse é o canal De família, querida É sim É o canal louco de família Bom, fubá Dessa remessa Eu já abri tudo aqui pra vocês Vamos ver aqui no outro Ai, o pacotinho branco Que tava esperando aquela hora Que a produção escondeu de mim Pera aí, fubá Ai, eu tô tão... Ai, curioso, curiosíssimo Pra abrir essas coisas Gente Pera aí Esse daqui Eu comprei um joguinho De pezinho Com rodinha Pra colocar no móveis Mas só veio um Gente, por favor Silvio Santos O meu móveis Não é sacifo Batia que vim quatro Eu comprei quatro Só veio um Meu Deus O que que tá acontecendo no Brasil? É um fone de ouvido É um pezinho que roda É chapa mais Eu não tô atendendo mais nada Eu vou reclamar Esse daqui eu vou reclamar Agora se eu colocar só um desses No meu móveis Como que eu vou empurrar? A hora que a gente acha Que o pobre vai ser exaltado Parece que é humilhado mais Vou falar bem a verdade Vou até abrir outro aqui Bom, vamos abrir esse outro grandão aqui Fubá Pra ver se sai esse Corpo ruim nosso, né? Pera aí Vem, ó Vem mais as coisas aqui Meu Deus Que pacoteira Calma lá Vocês não perdem por esperar Primeiro, fubá Vamos ver esse Pera aí Ai, meu Deus Será? Ai, gente Comprei uma blusa da Wish Vamos ver se presta Pera aí Olha Que lindíssima Mas, gente Olha lá Confesso pra vocês Que pelo anúncio Parecia que era mais grossa Viu? Que blusa fina, gente Será que vai Me estancar o frio? Mas é bonita, né, fubá? Mas o importante é ser quente, né, fubá? Às vezes lá na China Tem uma tecnologia diferente Com pano fino Ele esquenta Vamos ver Olha que bonita Pera aí, fubá Deixa eu arrumar Nossa, parece que é quente mesmo Pera aí, deixa eu botar aqui Nossa, mas parece que eu fiquei com o braço fininho Mas, gente Olha que brusa bonita Ai, olha lá Toca quando tiver assim Um dia mais assim de frio Adorei minha brusa Olha, imagina eu assim Na esquina fumando um cigarro Chega a polícia e dá um tapa na minha cara Mentira, gente Eu não fumo, não Só achei Com o braço Meio curtinho Não peguei a N Ai, a barriga também tá curta, fubá Tá mostrando a marca da minha cesariana Mas gostei Mesmo assim Gente, tô me sentindo com a minha brusa Olha que linda Ai, pelo menos alguma coisa nessa vida, né Tá certo que a brusa é fininha Veja, só a capa do Batman Eu achei que era uma forrada Mas é bonita Isso que importa Deixa eu tirar aqui Que deu um suador Mais três minutos Quando o sovaco começa a pingar Bom, vamos ver essa daqui O que que é Gente do céu Agora deu uma animada Fui enganado no começo Mas já deu uma animada Vamos ver esse aqui O que que é Ah, e esse aqui Foi vocês que pediram pra mim Fubá É um negócio De arrancar o milho da espiga Sabe aquele que você Imagina no vídeo Que ia virando assim, ó Vai tirando tudo o milho Se vocês quiserem que eu teste Vocês já Arrasa aí Que eu tô louco pra testar Pro tempo Vamos ver esse O que será esse Não tô conformado ainda Com o pezinho Que veio um só, viu Tô me sentindo engambelado Ah, e esse eu tava louco De esperando também, Fubá Esse daqui É um negocinho Que a gente gruda no banheiro Você gruda onde quiser Qualquer parede, na verdade E daí Você tá pendurando Uma vassoura Um rodo Pendurando a sua língua Que você não estiver falando Mais dos outros Mentira, gente É verdade E é super prático Porque a gente tem uma mania De alugar a casa Bater prego na parede Pra poder pendurar a vassoura E a gente vai pendurando Pendurando Que a hora que a gente sai da casa E vai entregar pro dono A parede tá mais furada Que tábua de pirulito Então esse daqui Não deixa a gente Tá furando a parede dos outros Tem esse também, Fubá Que será esse? Pelo aparpar Eu não tô conseguindo saber O que que é Ai, Fubá Esse eu tava louco De querendo mesmo Você pega uma garrafa Velha de Coca-Cola De refrigerante De dois litros E coloca aqui Com água Daí você bombeia Assim, Fubá Daí você pode esguichar Água na sua planta Pode esguichar água Em algum lugar Eu acho que serve Até pra fazer pintura Ele é um bom Arrifador de água Nem sei pra que Que eu vou precisar Mas fiquei curioso Eu pedi pra testar Porque vai que vocês precisem, né Que eu sou um youtuber Que é o zelo dos seis Vamos ver esse, Fubá O que que é Ai, esse também Eu tava louco de curioso Só que eu pensei Que vi um ontem Mas tá bom Eu nem vi um pra nós testar, Fubá É uma tampinha de silicone Que se encaixa Em qualquer tipo de tapware Porque na casa da gente Às vezes Tem um tanto de tapware pra cá Um tanto de tampa pra cá Você não sabe qual que é qual Chega uma hora Que você for tampar Você só passa raiva Você vai caçando tampa Colocando um serve Caçando tampa Colocando um serve Testando outro Colocando um serve A hora que você vê Você tá xingando No meio da casa Porque você não achou A tampa certa da tapware Mas com esse aqui, querido Ele abraca várias tapware E diz que pode virar Com a boca pra baixo Ainda que não caia o alimento Então, nós precisamos testar Fubá Se você quiser que eu teste Você já arrasa aí Vamos ver esse O que que é Meu Deus Que coisarada Que veio, né Espera aí Mas, gente Eu pedi um pegador De as coisas Mas veio o fim Do pegador Olha que tamanhinho Eu achei que ia vir Um desse tamanho Eu pedi um pra mim E pedi um pra mãe Ainda, Fubá Não acredito que mandaram Um pequeno pra mim Olha, dona Luís Tá demais, gente Do céu A hora que eu for Dar isso aqui pra mãe A mãe vai fazer até assim, ó Porque a mãe é daquelas Que ela não consegue Desfarçar a cara Vai fazer o que, né Fubá Do céu Isso aqui tá vai Pra uma pista De tirar pelo Da sobrancelha, né Compra da internet, né Querida Vamos ver esse, Fubá Ai, meu Deus Tô com medo É o último Isso aqui na verdade Ou vou ser enganado Ou vou ser glorificado Agora Ai, Fubá Do céu Não fui enganado Quer dizer Ainda não sei Essa daqui É uma meia Que ela tem uma tecnologia Que diz que ela esquenta Sozinha no pé Ela parece um pano normal Você olhando de longe Assim parece um mod Preto, mas é mod É um mod fashion Cheio de pintinha estampada Vai, diz que a hora Que você coloca no pé Que ela tem um negócio Que faz ela começar a esquentar Como tá chegando o inverno E a gente que tá No grupo de risco Começa os ossos a doer Então Essa daqui, Fubá Ela já vai ajudar Se esquentar, né, querida Se não esquentar Eu quero sair dando bicuda Que nem um chave No meio da casa O duro se esquenta Daí começa a alimentar A frieira da gente A frieira se sente Acolhida E cresce A hora que vê No mão do dedo Tá que nem uma couve-flor Tomar que vocês não estejam almoçando agora Viu? Gente, esse é o vídeo de hoje Se vocês quiserem que eu teste Vocês sabem O link de tudo que eu abri Tá aqui embaixo Então vocês vão arrasando aí Que eu tô louco Pra testar as coisas Pra vocês, Fubá Não vejo a hora de testar um por um Não vejo a hora de estrear Minha brusa também Mas nem que seja Pra dar um vortinho No quarteirão Pra correr de cachorro O que eu quero estrear Minha brusa eu quero Aqui embaixo tem o link de tudo Tem mais um link De mais vídeos meus Se dê uma olhada Lembre de trazer alguém Pro canal, Fubá Eu vou ficar louco de feliz, tá bom? Aqui do lado tem dois vídeos Vocês se assistam dos dois E sorria sempre, Fubá do céu Nem que a Dona Wish Te mande as coisas Que de repente Não é bem que você pediu Ai, vai fazer o quê? Tchau, Fubá Até o próximo vídeo